Chegamos a nossa quinta questão da nossa prova da FUVEST de 2019, segunda fase específica da prova de biologia. Questão que invoga a parte de ecologia e principalmente da produção de gases de efeito estufa. Gases que apresentam na sua constituição o carbono e que a presença desse carbono na atmosfera contribui para a elevação, a intensificação de um efeito que é natural, de um efeito que é benéfico, mas que a sua intensificação conduz ao aquecimento global, que é o efeito estufa. Há buracos no fundo do mar, conhecidos como pockmakers, que são formados pela expulsão de gás, principalmente o metano. Então ele está dizendo que esses locais, esses buracos no fundo do mar, são grandes produtores de metano, CH4. A maior parte dele é utilizado por bactérias e outros organismos no próprio oceano antes de chegar à atmosfera. O metano dissolvido é oxidado por ação de micro-organismos da coluna d'água, formando CO2, e isso constitui uma fração do CO2 que chega à atmosfera. Esses locais, esses buracos do fundo do mar, possuem comunidades de micro-organismos, moluscos e outros invertebrados, que tem mais espécies biomásticas das regiões vizinhas. Então dá para se entender que lá é um local de grande produtividade de matéria. O metano que finalmente chega à atmosfera dura bem menos que o CO2, mas sua capacidade de reter calor é bem maior, 20 vezes maior. Com base no texto, corresponda ao que se pede, né? Responda ao que se pede. Item A. Além do metano, cite alguma outra fonte de CO2 nos oceanos. Você observou aqui que ele fala que o metano dos oceanos é dissolvido e oxidado por ação de micro-organismos. E que essa ação de oxidar libera CO2 para a atmosfera, mas essa não é a única fonte do CO2 para a atmosfera. Ele pergunta que além do metano, que outra fonte do CO2 nos oceanos? Bom, a própria atividade metabólica respiratória oxidativa dos organismos, né? Quando os organismos respiram, porque olha, se você se recorda, só a título de informação, moçada, ó. A respiração celular é o mais eficaz mecanismo de produção de energia a partir da molécula de glicose. Quem lembra aí qual é a fórmula geral do processo respiratório? Vamos lembrar qual é a fórmula geral, ó? Glicose, então no processo de respiração a molécula de glicose, que é quem, gente? C6H12O6, não é isso? Essa molécula de glicose, que é C6H12O6, é o carboidrato, os carbonos hidratados. Sabemos que os carboidratos, o que é que eles são? Fontes, ó, fonte primária de energia, ó, fonte primária de energia dos seres vivos. Uma molécula ser fonte primária não significa dizer que ela é fonte única, tá? Mas ela é a fonte primária. Existem outras moléculas que são até mais energéticas do que os carboidratos? Existem. Os lipídios. Os lipídios chegam a ter 9.3 kcal por grama. O carboidrato tem 4.1. Mas apesar dos carboidratos serem menos energéticos do que os lipídios, eles são fontes primárias porque eles são mais facilmente oxidados. Esse processo de oxidação ocorre na presença do oxigênio, tá? E nós teremos como produto desse processo oxidativo quem? O CO2, o dióxido de carbono e água. Então, CO2 e água é produto da respiração celular. Uma vez que você sabe que a respiração celular é o processo de quebra total da glicose, a partir de várias etapas oxidativas, tá? Lázaro, por que que no processo respiratório nós vamos ter a produção de CO2? Porque respirar significa promover a total quebra da glicose. E essa total quebra da glicose acontece por descarboxilação. Se tu observar, quantas moléculas, né, quantos átomos de carbono tem a glicose? Seis. Então ela vai sofrer quantas descarboxilações? Seis. A cada molécula de glicose, a cada uma molécula de glicose utilizada no processo respiratório, nós vamos produzir, ó, processo respiratório vai produzir seis moléculas de gás carbônico, tá? E isso na presença de seis moléculas de oxigênio, produzindo exatamente seis moléculas de água. Só a título de informação, moçada, qual é a participação que o oxigênio tem no processo respiratório? Ele é o aceptor final. De que? De que? De elétrons e hidrogênios. Então ele é o aceptor final de elétrons e hidrogênios. Moçada, o que é o aceptor de elétrons e hidrogênios? Uma molécula que acepta elétrons, ela se reduz. E quem se reduz é o agente oxidante. Então qual é o papel que o oxigênio executa no processo de respiração celular? Ele é o agente oxidante. O aceptor final de elétrons e hidrogênios. Já que o NAD e o FAD são aceptores intermediários. A total descarboxilação da glicose gera a produção de seis moléculas de gás carbônico, né? E o oxigênio, aceptando os hidrogênios, forma o quê? Água. Então por que que água é um produto inevitável também da respiração? Porque a água é produzida a partir da capacidade que o oxigênio tem de ser o agente oxidante. Portanto, o aceptor final dos elétrons e dos hidrogênios formando água. E esse processo de quebra total da glicose vai gerar a formação de quê? Dos ATPs necessários aos organismos que fazem esse tipo de metabolismo. A respiração, a quebra total da glicose, trata-se de um processo que acontece através de quatro eventos oxidativos. Quatro etapas oxidativas. A glicólise, que é a etapa citoplasmática da respiração. A oxidação do ácido pirúvico. O ciclo de Krebs, que já acontece na matriz da mitocôndria. E a cadeia transportadora de elétrons. Então, a partir dessas várias etapas de oxidação, molécula de glicose toda quebrada. Produtos CO2 e água. Alto rendimento energético. Oxigênio como aceptor final. Existem organismos que respiram sem ser aerobiamente. Utilizando enxofre. Utilizando outros compostos como o próprio nitrato. Como o agente oxidante como aceptor final. Mas a gente está falando aqui de um processo geral. Fica aí. Então, um outro produto, moçada. Ó, uma outra possibilidade. Uma outra fonte do gás carbônico dos oceanos. Excetuando o metano oxidado. É o próprio metabolismo respiratório dos seres vivos daquele ecossistema. Então, por isso que você tem a produção de CO2. Está resolvido aí o item A para a gente. B, sabendo-se que o gás metano, ele é produzido também na decomposição de matéria orgânica. Ou seja, também quando a matéria orgânica é decomposta. Cite duas outras fontes não marinhas relacionadas a processos biológicos em que há uma grande produção de metano. Nós podemos citar a ação das bactérias metanogênicas, principalmente aquelas que ficam em relação mutualística com os animais ruminantes. Daí porque se menciona tanto a questão da pecuária. Saibam, vocês têm consciência disso. É citado, inclusive, no texto aqui do Carlos, chamado de Fontes de Metano, da revista FAPESP de pesquisa. Que, apesar do CO2 estar em concentrações maiores na atmosfera, o metano tem capacidade 20 vezes maior de ser um gás estufa. E comenta-se bastante que a pecuária, ou seja, a ampliação da pecuária, a busca da pecuária como uma fonte de proteína de origem animal, fez com que a concentração desse metano na atmosfera tenha aumentado. Por quê? Porque quando se tem uma ampliação da pecuária, você tem uma ampliação de animais ruminantes. E no tubo digestório desses animais ruminantes, o que nós temos? A presença de bactérias metanogênicas, bactérias que sua ação de degradação da matéria orgânica acaba tendo como produto o CH4. Então o CH4 fica como produto da ação decompositora dessas bactérias. Em pântanos também, a decomposição da matéria orgânica em pântanos também poderia ser mencionada como uma outra fonte de CO2 não relacionada a ambientes marinhos. Tá certo? Então você poderia citar essas duas situações. No item C, qual é o processo biológico envolvido na origem da energia que sustenta a alta diversidade das comunidades que vivem nessas regiões chamadas de buracos no fundo do mar? Os poc-marcas. Qual é o nível trófilo dos seres? Você observou na descrição que diz assim ó, a maior parte desse metano é utilizado por bactérias e por outros organismos do próprio oceano. Antes de chegar à atmosfera, o que é que acontece com esse metano? Ele é oxidado. Pessoal, esses micro-organismos, eles oxidam o metano. Quando você faz o processo de oxidação do metano, qual é o produto? Você vai ter a liberação de elétrons. E esses elétrons podem ser utilizados como fonte de energia para a produção de quê? De matéria. Vamos lá. Existem processos que são autotróficos, né? Qual é o processo autotrófico que nós mais conhecemos ou que mais mencionamos? A fotossíntese. Só que a fotossíntese é um processo autotrófico de produção de matéria quando a energia que é transformada é a energia luminosa. Então, no caso, no processo fotossintético, os organismos produzem matéria a partir de CO2, água e luz. Há um fenômeno também autotrófico, tá? Anote aí, por favor. Chamado quimio... Quimiosíntese. Lázaro, os seres quimiosintéticos, eles também são produtores de matéria? Sim, sim. São produtores de matéria. E eles produzem matéria orgânica a partir de carbono inorgânico. Certo? São produtores de matéria a partir de carbono inorgânico. A grande vantagem, assim, vamos dizer, a diferença, na verdade, né? Bioquímica dos quimiosintetizantes. Para os fotossintetizantes é a energia que está sendo utilizada na transformação. Quem é o doador de elétrons no processo de fotossíntese? As moléculas de clorofila. As clorofilas, elas, ao se oxidarem, alimentam as cadeias transportadoras de elétrons que vão gerar os ATPs necessários à produção de matéria por quem faz fotossíntese. Ah, professor, e quem faz a clorofila se oxidar? A capacidade que ela tem de absorver energia luminosa. Então, imaginemos que você fosse uma molécula de clorofila. Você teria capacidade de absorver o quê? Energia luminosa. As partículas que compõem a energia luminosa são os fótons. Ao absorver a energia luminosa, a molécula de clorofila se oxida. E ao se oxidar, os elétrons alimentam as cadeias de transporte que vão ser utilizadas para o processo de produção de matéria. Quem faz quimiosíntese não absorve a energia luminosa. Então, quem faz quimiosíntese utiliza os elétrons provenientes da oxidação de compostos inorgânicos. Que foi o que foi descrito aqui, ó, no texto. Então, esses seres que se utilizam do metano, eles são seres quimiosintéticos. Então, a produtividade que acontece lá, o processo biológico envolvido na origem de energia, é a quimiosíntese. E qual o nível trófico deles? Primeiro nível. Porque somente quem ocupa o primeiro nível de nutrição é que tem capacidade de transformar o carbono inorgânico em carbono orgânico. E esse carbono orgânico vai ser utilizado exatamente pela cadeia alimentar. Tá certo? Então, são seres que ocupam o primeiro nível trófico, o nível dos produtores. A questão é que a produtividade deles não se dá por fotossíntese, mas sim por quimiosíntese. Então, no item A, além do metano oxidado, né? Que outra fonte de CO2? A própria capacidade metabólica, respiratória, bioenergética dos organismos que respiram lá, no ambiente. No item B, fonte de gás metano. As atividades das bactérias metanogênicas presentes dentro do tubo digestório dos organismos ruminantes. A pecuária cita-se como uma grande fonte de metano para a atmosfera. Citamos também a própria decomposição que acontece nos pântanos, que é não marinho e que gera essa grande produtividade aí também de CH4. E o processo biológico que acontece nesses buracos no fundo do mar, quimiosíntese, processo utilizado por aqueles que ocupam o primeiro nível trófico, seres produtores, nas chamadas cadeias alimentares. Tranquilo? Essa foi a questão 5, também uma questão que envolve a parte de ecologia, bioenergética, metabolismo e produção de gases de efeito estufa. Citando aqui especificamente o dióxido de carbono e o metano. Está resolvida aí para vocês a questão de número 5. Não esquece que todas essas questões estão disponíveis no nosso link para que você baixe o PDF e tenha acesso ao material. Lembrando a vocês, não deixem de compartilhar com os seus amigos, está certo? O nosso material, a nossa plataforma. Se inscreve lá no nosso canal do YouTube e convida os seus amigos a ser o nosso assinante. Está certo? Um forte abraço e até a última sexta e última questão da Fulvestre do ano de 2019.